Olá pessoal, hoje vou falar sobre um ator que fez muitas pessoas suspirarem nas décadas de 92 mil, estamos falando do galão Humberto Martins Duarte. Nascido em Nova Iguaçu, no dia 14 de abril de 1961, ele é um dos atores mais famosos do Brasil. Humberto se destacou na TV Globo, onde atuou em várias novelas, principalmente em papéis de galã. Ele trabalhou em muitas obras de sucesso, como as do renomado autor Carlos Lombardi e da talentosa Glória Pérez. Mas além de ser um ator talentoso, ele também é um homem de família. É pai de três filhos, Tamires, Humberto Filho e Nicole, de relacionamentos diferentes. E falando em galã, você sabia que ele já fez ensaios no Para Extinta Revista Íntima? Isso mesmo, o nosso querido Humberto já mostrou um pouco mais do seu charme em ensaios fotográficos. Sua estreia como ator se deu na novela Carmen, em 1987, onde ele fez uma figuração, mas foi em Barriga de Aluguel, em 1990, que ele teve seu primeiro papel de destaque. Ele também viveu seu primeiro protagonista em novelas em 4x4, em 1994. Humberto Martins é um dos atores favoritos de Carlos Lombardi, e já atuou em várias obras do autor, como Viralata, Uga Uga e Pé na Jaca. Ele também já protagonizou ao lado de Cristiana Oliveira em quatro novelas e uma minissérie. Mas além das novelas, Humberto também atuou no cinema, interpretando o personagem homônimo no longa Tiradentes. Em 2019, o ator esteve no elenco da novela Verão 90, interpretando o personagem Herculano Mendes. E mesmo após tantos anos de carreira, Humberto continua conquistando o coração do público com sua atuação carismática e talentosa.